Nessa data tão especial, eu resolvi comprar um presente que pode mudar a vida do meu pai de verdade e realizar o meu sonho também. Eu comprei um Vale Sorte especial. São 15 sorteios, 10 carros e 5 caminhonetes pra realizar o sonho dele. E olha que eu rodo muito por aí. Mas igual o Vale Sorte, eu nunca vi. É isso mesmo, Caio! Tem 5 Mobi, 5 HB20 e 5 Toyotas Hilux. O Vale Sorte é o presente que pode mudar a vida do seu pai e de toda a sua família. Eu já comprei. O Vale Sorte é sensacional, hein?